Então vamos criar um vetor. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está lidando com um vetor. Em C, ele sempre conta começando do zero. Em C, quando a gente cria um vetor, ele sempre começa contando do zero. Isso a gente não tem como mudar. Então, se eu colocar aqui, eu vou criar um int vetor de, sei lá, 10 posições, certo? E eu vou colocar vetores, valores aqui, direto nele, tá? Então eu vou colocar 42, 25, 7, 5, 1, menos 2, já tenho 6. Então, 99, ai, faltou uma vírgula. 99, 2, 4, 6, 7, faltam 3, tá? O zero, 13, 1, de novo, 2, 4, 6, 8, 10. Então já tenho 10, certo? Tenho 10, 10 posições. Então eu posso fazer assim, eu vou fazer um quê? Um printf, valor na posição tal, né? Vou colocar um percent D. O valor na posição tal é tal e contra barra N. Ah, é percent D, contra barra N. Sim. Ah, tá. Eu olho lá. Tá, então eu vou colocar aqui um int posição. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. O valor na posição, posição, é igual a esse. Então eu vou colocar aqui, ó. Posição, né? Porque aí ele vai imprimir a posição. Sim, qual é a posição? Se é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E depois eu vou imprimir o valor que está na posição. Então vetor, índice, posição. Tá? Vou pegar o valor que está naquele vetor na posição que está, essa posição. Coloquei o nome dela aqui. E vamos ver. Se eu colocar posição 1, qual o valor que ele vai imprimir na tela ali? 25. Isso, sim, isso é a forma como o C faz. Mas muita gente, principalmente no início, se confunde e acha que, ah, posição 1, ele vai imprimir o 42. Olha lá. Valor na posição 1 é 25. Porque esta é a posição 1. Se eu colocar 0, valor na posição 0, é 42. Porque ele começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu colocar, ó, cara na posição 9, o que que ele vai acontecer? 1. Que é esse 1 aqui, ó. O último. Então eu vou até mudar aqui. Vou mudar para 11, né? Porque é logo o que tem repetido. Então, o valor na posição 9 é 11. E se eu me equivocar e pedir o valor na posição 10? O que que vai acontecer? Algum palpite? Vai exibir um lixo. eu não faço ideia do que que é, o que que ele vai imprimir. Esse lixo era 0. Podia ser outra coisa. Mas da mesma forma, se eu pedir aqui, ó, posição menos 1, ele vai imprimir um lixo. Tinha menos 1 na posição menos 1. Olha que coincidência. tudo isso é lixo. Por quê? O que que eu fiz quando eu mandei, quando eu criei isso daqui, ó, int vetor 10. Eu falei para o C conversar com o sistema operacional e reservar para mim 10 posições juntas, uma coladinha na outra, para 10 inteiros. Então ele falou, tá bom, aqui está a posição, um conjunto com 10 inteiros. E a primeira posição dela, é essa daqui. Então eu sei onde começam aqueles 10. Dali em diante, sim, começa ali, 10 posições é tudo meu. Quando eu peço o vetor índice 0, é o primeiro carinha meu ali. É exatamente onde eu estava. O 1 é o mais 1. É o seguinte, 2, 3 até o nono. O nono é o meu último, que eu pedi 10. Se eu pedir o vetor posição 10 e eu reservei só 10 para mim, ele vai no seguinte. é um seguinte que não foi reservado para mim. Que pode ser outra coisa, pode ser de outro programa, pode estar livre, pode ser do meu mesmo programa, mas é uma outra variável, pode ser algo desse tipo. Da mesma forma que se eu pedir menos 1, ele pode pedir o cara antes. E o antes eu não sei, pode ser de um outro programa, pode ser do meu programa mesmo. isso depende de como o computador organiza as coisas na memória. Então, a gente tem que saber isso daí. Eu percebi que algumas pessoas estão se enrolando, porque teve gente que fez para calcular, qual foi? Ah, para calcular o produto escalar dos vetores. É uma atividade que eu passei essa semana para entregar, que eu passei para entregar ontem, mas depois eu adiei. Que está para entregar, ou é domingo ou é amanhã, não lembro. Mas que era para fazer o produto escalar de dois vetores. Aí, a pessoa criou o vetor. Criou o vetor de três dimensões. Sim, eu pedi para criar um vetor de três dimensões. A pessoa criou o vetor, e aqui botou quatro. Por que a pessoa colocou quatro? Porque ela percebeu que quando ela pedia um, ele colocava esse. Quando pedia dois, colocava esse. Quando pedia três, colocava esse. Aí, ele sabe, ah, então vou precisar de quatro. Mas não. Você vai pedir três posições, só que na hora de contar, você começa do zero. Então, é. Se eu pedir três, vai ser zero, um, dois. Pronto. Se eu pedir dez, as minhas dez posições vão ser zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A dez não é minha mais. A dez vai saber de quem que é. É de um outro programa, de um outro código, de uma outra variável. Então, é isso. A gente tem que lembrar. Sempre o C em vetores, ele conta do zero. E string é vetor. Então, na string é a mesma coisa. Deixa eu ver qual foi a dúvida que teve. Tá, calma lá. Essa dúvida aqui, eu fiquei em dúvida dessa dúvida. Tá, antes, essa última dúvida da, do vetor três, eu vou pensar nele um pouquinho mais, porque eu me confundi. Dependendo se o dono da dúvida aí puder reescrever para eu tentar entender, mas eu vou ver nesse outro aqui. Professor, no comando for, eu posso escrever, depois do printf e scanf, uma coisa, assim, os comandos que nós temos na linguagem, eles são ferramentas para a gente. eles têm, eles têm uma utilidade, eles fazem tal coisa. Eu posso utilizar aquele comando toda vez que eu precisar que aquilo seja feito. Então, você perguntar se eu posso escrever um for depois ou antes de determinado outro comando, sim, pode. Se isso for o que você quer fazer, se é isso que você quer que o seu programa faça naquele momento. lógico que, às vezes, você colocar antes vai fazer o seu programa fazer alguma coisa errada. Então, não é porque você pode colocar ele antes ou depois que você vai colocar ele antes ou depois. Você tem que entender. Assim, ah, eu preciso fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso. Como que você vai saber o que você tem que fazer antes e o que você tem que fazer depois? Isso é o algoritmo, é aquela ideia lá que eu coloquei lá no início da disciplina, que nem montar o sanduíche de vocês, faz sentido eu passar, eu posso passar a manteiga antes de cortar o pão? Posso. Porque são ferramentas. Eu que vou dizer se aquilo faz sentido, se aquilo é o que eu quero. Ou se eu quero primeiro cortar o pão e depois passar a manteiga. Isso depende da minha vontade. Porque eu posso ser um cara que quer fazer um pão na chapa e eu passo manteiga por fora do pão para ele ficar tostadinho na chapa. Com manteiga por fora. Sim, mas eu posso ser o cara que quer fazer eu passar a manteiga dentro do pão e abrir o pão na chapa. Também. Então, depende. Não existe essa de eu posso ou não posso usar o for. Outra pessoa me perguntou se, num texto de um trabalho, se podia usar o for, se o for podia ser usado só para o printf, só para o scanf, para pegar os valores do vetor ou se podia ser no printf também para mostrar o resultado. Pode também, o for pode ser usado sempre que vocês acharem que o for é útil e necessário para que vocês façam o que o programa de vocês tem que fazer. Todos esses comandos que eu estou falando para vocês são ferramentas. É que nem, sim, eu vou falar assim, eu vou ensinar vocês a fazer reparos gerais em casa. Então, eu ensino vocês a usar uma chave de fenda, a usar um serrote, a usar um martelo e vocês vão usar cada uma dessas ferramentas no momento que vocês acharem necessário. No momento que você acha que, putz, eu precisava de uma chave de fenda para tirar esse parafuso. Beleza, pega a chave de fenda. Eu vou ensinar essas ferramentas para vocês, esses comandos e vários outros. Porque, senão, às vezes, vocês vão precisar fazer alguma coisa e vocês não têm a ferramenta necessária para aquilo. Então, eu vou ensinar essas ferramentas que são as ferramentas mais comuns de serem usadas na programação. E vocês vão entender quando que vai ser mais útil. Senão, vocês vão virar aquele pedreiro que só sabe usar marreta. Tudo é na base da marreta. Ah, eu tenho que botar um quadro na parede. Marreta. Ah, eu tenho essa porta que ela não está fechando direito. Marreta. Não é assim, tem que saber usar a ferramenta adequada para o serviço. Então, no código que eu enviei, eu coloquei dois printf e scanf e coloquei o for entre os dois. Precisa ser antes ou depois? É isso que eu estou falando. Depende do que você quer fazer, do que é útil, do que é necessário. Você tem que entender a lógica do programa. Sim, primeiro, eu vou pegar tal coisa, depois eu tenho que ir de tanto em tanto para colocar. Eu vou tentar fazer um exemplo de código ali no replete com vocês para tentar explicar isso, que não existe uma regra. Isso é o que eu falei para vocês. eu sempre vou, que eu falei em umas aulas que eu não gosto de, ah, sempre é assim ou nunca é assim. Não existe, tipo, eu sempre vou usar o for depois do printf? Não. Eu sempre vou usar ele depois do scanf? Não. Eu sempre vou usar ele no meio dos dois? Não. Por que não? Porque eu nunca vou usar? Também não. Porque depende do que você precisa. Você vai usar quando ele for necessário, quando ele for útil. É isso que vai. E vocês têm que entender essa lógica. O que vai ser útil para mim agora? Tá? Isso que vocês têm que entender. E isso é o algoritmo. Entender o que você vai ter que fazer. Aí, deixa eu tentar entender esse outro. Quando as coordenadas do vetor são incógnitas, continua essa formatação? Int vetor x. Ah, tá. Tá. Eu entendi. Eu entendi. Tá. Esse formato aqui, isso que eu fiz aqui, calma lá. Isso que eu fiz aqui na linha 4, o que eu fiz? A gente tem que entender que nessa linha eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu estou declarando um vetor de 10 posições de inteiro e estou inicializando esse vetor. Estou fazendo essas duas coisas numa linha só. Tá? Então, eu posso fazer isso tá? Quando eu estou inicializando. E eu só estou inicializando quando os valores que eu estou passando para o vetor são literais. Literais é o valor exato, sem ser uma variável ou valor. Sim, é o valor que é aqui, como é inteiro, é assim. Se fosse float, seria assim, por exemplo, com 1.0. Se fosse caractere, seria o caractere. Então, eles são literais. Quando eu estou inicializando, é um literal. Se eu não estiver inicializando, beleza, então eu vou fazer o quê? Eu posso fazer de várias formas. não, deixa eu colocar. Aqui. Beleza. Só vou colocar aqui, para eu não perder os meus valores. caracterezinhos, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer assim, vetor índice 0 é 42. O vetor índice 1 é 25. vetor, deixa eu fazer assim, só para ficar um pouquinho mais rápido. Vetor índice 2 é igual a 7. O vetor índice 3 é igual a 5. Vetor índice 4 é igual a 1. Vetor índice 5 é igual a menos 2. Ah, faltou ponto e vírgula. Vetor índice 6 é 99. Vetor índice 7 é 0. Vetor índice 8 é 13. E o vetor índice 9 é 11. Então vamos ver agora. Vou rodar e pedir, pedi a posição 3. Posição 3 era o 5. Ele me mostrou o 5. Se eu pedir agora a posição são 6,99. 99. Beleza? Viu o que dá para fazer? Então, essas são as minhas formas. Só que dá para perceber que vai dar um trabalho? imagina que eu tenho um vetor de 10 posições. Eu tive que escrever 10 linhas de código e já deu um trabalhinho. E se o meu vetor fosse de 100 posições? ia dar outro trabalho também, né? Então, o que eu posso fazer? Para eu fazer essa coisa assim, é hora com o vetor índice 0, hora com o vetor índice 1, hora com o vetor índice 2. Eu posso fazer o for. O nosso amiguinho for. Então, eu vou fazer um for. Eu primeiro preciso criar uma variável aqui. Int i. Criei uma variável i. Para esse i contar o meu for. Então, eu vou fazer um for. Ele vai começar no 0. Por que ele vai começar no 0? Porque o meu vetor começa no 0. Ele vai até enquanto o i for menor do que 10 ou, se eu quiser, enquanto o i for menor ou igual que 9. Mas, normalmente, para a gente conseguir enxergar o tamanho do vetor, a gente coloca aqui menor do que 10. Porque 10 é o tamanho do vetor. 10. Mas, não existe errado nisso daqui, não. Eu só tenho que tomar cuidado para o i até onde é meu. E, a cada volta que eu der, eu vou fazer o i mais mais, que é aumentar em 1 o valor de i. Então, eu começo no 0 da primeira vez que eu fizer. Aí, eu depois vou para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante. Aí, eu vou abrir o meu bloco aqui e dentro desse bloco eu vou colocar esse meu printf aqui. Só que, ao invés de imprimir o vetor índice posição, eu vou mandar o vetor índice i. Ah, eu podia ter usado posição já, não precisava nem ter criado o i. Eu vou fazer assim. Já tinha o posição aqui. Então, vou fazer, posição começa em 0, posição menor do que 10. E nem preciso criar o i, porque eu já tinha criado o posição. Beleza? Então, agora se eu rodar aqui, o que vai acontecer? Vai dar erro porque eu fiz alguma coisa errada. Ah, tá. O i aqui. Não falei que acontece erro com todo mundo? Então, olha lá. O que ele está fazendo? Olha lá. valor da posição 0 é 42, da 1 é 25, do 2 é 7, do 3 é 5, e assim por diante. Olha lá. Imprimiu todos os meus valores. Perceberam? Ah, professor, eu podia ter botado esse for depois? Nada me impede de eu botar esse for depois, mas eu precisava que ele fosse antes. Por quê? Eu estou, eu preciso fazer um for, esse for vai contar para mim de 0 a 10 e dentro do laço do for, então dentro dessa contagem, eu vou fazer isso daqui. Para cada passada que ele der aqui, eu vou imprimir a posição 0, o valor da posição 0 e o que está no vetor posição 0, posição 0 da primeira passada. Na segunda passada vai ser 1, então eu vou imprimir esse para 1, posição 1. Aí na outra vai ser 2, então 2, posição 2 e assim por diante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chegar no 10, o 10 não é menor do que 10, então ele sai daqui e não continua. Então ele vai fazer isso para mim. Entendido essa dúvida? Entendido? Valeu? sim? Beleza. Era essa dúvida que você tinha sobre preencher o valor do vetor? Eu consegui resolver a sua dúvida? Ah, beleza. Beleza? Então tá. Aí tentar resolver uma outra dúvida que apareceu lá para mim, lá no trabalho. As pessoas perguntaram o for eu posso usar só junto com o printf ou ela pode ser com o scanf também? Vamos ver aqui. Então eu vou criar um outro for que vai ser com a estrutura idêntica. Tá? O for com a estrutura idêntica. Tá? E eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer scanf percentd tem alguém com o microfone aberto aí fazendo aí. É, parou. Isso. Então um scanf percentd então ele vai ler um inteiro, né? E eu vou armazenar no vetor índice e posição. então vetor índice e posição e bota o e comercial aqui. Beleza? E eu vou comentar todo esse cara aqui, ó. Comentar esse trecho aqui, ó. Tá? O que que ele vai fazer? Ele vai esperar eu digitar dez números. Tá? Vou colocar aqui só para não ficar sem mensagem. aí eu vou rodar, ó. Ele vai me pedir digite dez inteiros. Aí eu vou digitar, vou tentar digitar os mesmos, tá? 42, 25, 7, 5, 1, menos 2, 99, 0, 13, 11. Aí ele imprimiu para mim os vetores que eu digitei para ele, ó. 42, 25, 7, 5, 1, menos 2, 99, 0, 13, 11. Então eu digitei para ele usando for e ele imprimiu para mim usando for. Essa combinação de for e scanf é uma combinação que, sim, eu utilizei porque foi útil para mim, porque eu precisava fazer dez scanf's. Ah, mas para que eu vou escrever dez scanf's se eu tenho for que consegue percorrer o mesmo trecho de código a quantidade de vezes que eu quiser? Tudo bem. Então se eu quiser aqui, ó, por que ele percorreu dez vezes? Porque ele começou no zero e foi somando de um em um até chegar no dez. Mas se eu falar para ele, assim, ó, vai até o cinco. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para eu digitar aqui, ó. Então eu vou digitar, ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Beleza. Aí ele, eu digitei cinco e ele imprimiu dez. Então ele imprimiu dois, quatro, seis, oito, dez, que eu coloquei para ele e na posição cinco ele imprimiu zero, na posição seis ele imprimiu esse número, na sete foi zero, no oito foi esse número e no nove foi esse número aqui. Porque esses caras daqui, eu não informei para eles. Estava aqui o lixo. Então esses caras aqui são lixo, porque em momento nenhum eu botei valor na posição cinco, seis, sete, oito e nove e mandei imprimir. Então ele imprimiu o que estava lá. Entendido? Diga. Isso, é. Porque eu alterei o valor de até onde o for ia. eu falei, o for vai começar no zero e ele vai enquanto o posição for menor do que cinco. Então ele vai fazer o posição índice zero, posição índice um, índice dois, índice três e índice quatro. O índice cinco ele não vai fazer, então ele vai sair dali. Então ele vai fazer os cinco primeiros. Os outros ele não vai fazer. Se eu falar aqui, vai até o quinze, eu reservei só dez. Eu estou avançando por lugares que não são meus. Isso pode dar problema, isso pode dar erro no programa. Então eu vou lá, vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até aqui é meu. Estou colocando em lugar que não é meu. Doze, treze, quatorze, quinze. Ah lá, ele deu erro. Está vendo esse segmentation fault aqui? Isso significa que o sistema operacional percebeu que eu invadi memória que não era minha e jogou meu programa para fora. Isso pode acontecer bastante, mas no nível em que vocês estão trabalhando, vocês estão menos susceptíveis a esse tipo de erro, apesar de que ele pode acontecer. se vocês avançarem mais em programação, for fazer outras disciplinas, outras coisas, esse probleminha vai começar a assustar vocês à noite. Mas por enquanto vocês têm outras coisas para se assustar. Mas por que que isso aconteceu? Porque eu mandei ele ir até uma posição que não era dele. Se eu tenho dez, eu tenho que ir até dez, eu não posso avançar mais do que isso. Só que o compilador não me impede, porque o compilador não sabe. Vai que eu quero fazer aquilo mesmo? Então faz, o compilador não me impede isso. Eu vou ser surpreendido com um erro quando isso acontecer. E o pior de tudo, aquele tipo de erro não é sempre que ele acontece. Às vezes ele acontece, às vezes não, porque às vezes o sistema operacional percebe que eu invadi o espaço de outro, às vezes ele não percebe que eu invadi o espaço de outro. então pode acontecer. Aquele tipo de coisa de o programa funcionou numa máquina e não funcionou na outra, porque um sistema operacional percebeu que ele invadiu e o outro não percebeu. Isso pode acontecer. Por isso que assusta muito os programadores que eu diria que são os programadores de nível intermediário. Os programadores mais iniciantes, isso ainda não assusta, porque é um problema que vai aparecer só mais na frente. e os programadores avançados eles já sabem como se virar em torno desse problema. Beleza? Alguma dúvida? Aqui? Não? Então tá, já que eu estou aqui com vocês, vamos brincar. professor, eu tenho que usar for? Não, não tem que usar for. O for é o mais indicado, porque ele é construído para isso, é construído para a contagem. E o que eu quero aqui é justamente uma contagem de um em um, então ele casa certinho. Mas professor, eu tenho um ranço, eu tenho ódio de for, eu quero fazer isso de outro jeito. Tudo bem, dá para fazer de outro jeito. Você gosta do while? Se gosta do while, então vamos fazer com while. Então, na hora de imprimir aqui, eu não vou fazer com for. Eu vou fazer com while. Tá? Só que aí eu tenho que colocar uma condição aqui. Ah, enquanto que eu vou fazer isso, eu vou fazer esses caras começando do zero, então eu vou fazer aqui, ó, aqui do lado de fora, eu vou ter que colocar posição igual a zero, aí, enquanto a posição for menor do que 10, por exemplo, aí eu vou imprimir e depois que imprimir, eu coloco posição mais mais. Será que vai funcionar? Eu estou fazendo isso daqui com while ao invés de fazer com for. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Funcionou. Viu? Imprimiu todo mundo. O que que eu fiz? Eu transformei o meu while no, basicamente, o que que um for faz. Só que eu coloquei, ó, tá vendo aqui, ó, posição igual a um, enquanto a posição for menor do que, posição igual a zero, desculpa, né, posição igual a zero, enquanto a posição for menor do que dez, posição mais mais. Eu usei o for, usei o while para fazer um for. O for, ele já tem essa estrutura direitinho, ali, ó, numa linha só, ele já vai botar tudo, eu não vou precisar de botar uma linha aqui do lado de fora, uma outra linha aqui no final. Então, ele já é feito para isso, mas se eu não quiser usar o for, tudo bem, eu posso usar outra coisa. Tá? Inclusive, eu posso fazer assim, ó, vou desfazer esse while, voltar para o for que estava antes, voltar para o for que estava antes, e eu vou fazer assim, ó. Lembra que eu posso substituir um comando por um bloco? Então, o for, normalmente, ele é só o comando da frente, né, o comando em seguir. Se eu quiser mais de um comando em seguir, aí eu ponho um bloco, que nem eu fiz aqui, mas como o meu comando é só um comando mesmo que eu vou fazer, eu posso deixar ele sem, sem abrir e fecha chaves. E eu posso botar tudo na mesma linha. Aqui está tudo na mesma linha, está meio espremido ali, porque a linha não cabe tudo. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Olha lá, está tudo numa linha só. Então, eu fiz o meu, usando o meu for, eu consigo fazer isso numa linha só. E funciona do mesmo jeito. Obrigado.